Música Você encontra canecas térmicas, adesivos e camisetas estampadas da sua distribuição Linux favorita e muito mais na Jill Store. Acesse www.jillstore.com.br Uma coisa que é importante é que dentro do universo dos file systems, o que mais se preocupou com relação de guardar informações de todas as áreas do disco, para que você tenha um tipo de backup, foi o ZFS. Eles tiveram até, inclusive, a preocupação com relação a onde vai ser gravadas as coisas. Então, a gente tem que pensar, a pessoa que trabalha com a parte de informática, ela tem que saber, talvez, algoritmo, tem que saber computação, tem que saber física, tem que saber matemática. E é isso aí mesmo, né? Na questão do file system, a pessoa também tem que saber de como é que funciona, até então, como é que funcionava, né? Porque agora também está entrando os discos sólidos, mas enquanto não existia os discos sólidos, tu tinha estruturas, um braço, né? É. Que vai o disco, né? E elas estão no vácuo e tem uma distância exata onde aquele braço, ele trafega buscando informações e de maneira aleatória, muitas vezes, né? Tu grava informações, elas não estão todas bonitinhas sequencialmente, embora o ZFS, ele tem uma gravação que, por um lado, por um lado, é bom em questão de tu ter a informação sequencial gravada no disco, porque a informação está ali perto, né? Então, o movimento do braço do disco, ele vai ser, para buscar a próxima informação, ele vai ser, não vai ter tanta oscilação, consequentemente, tu vai ter oferta da informação mais rápida, mas uma vez que também tu comprometer aquela área do disco, tu vai perder uma grande parte de informação de um determinado dado sequencial. Sim. Então, isso também pode ser complexo, né? Aham. E até mesmo a questão de invasão, né? Se alguém invadiu um determinado local, ele vai ter uma informação sequencial que ele vai conseguir montar essa informação mais facilmente. Mas, do ponto de vista de tu gravar essas informações mais próximas do centro, né? Principalmente aquelas que estão relacionadas à raiz, que estão relacionadas ao sistema, elas estarem mais próximas do centro, tu tem menos oscilação da agulha de leitura, né? Então, até essa preocupação, até essa preocupação eles tiveram em fazer, né? Então, a hora... De tu construir de tal forma o file system, de que ele vai gravando os dados mais próximos do centro, aqueles que são mais relacionados ao sistema. E essa questão também, de tu prever ações de gravação, né? A medida que tu vai, por exemplo, tu tem uma empresa, tá? Essa empresa, ela tem uma dinâmica de uso. Certo. Tá? Cada empresa tem uma dinâmica de uso. Sim. Então, antecipar movimentos de alocação da memória, os EFS já tem isso também. Então, sempre quando tu recruta uma informação, ele já guarda um espaço, vendo que se tu requeriu aquela informação, então, significa que muito provavelmente tu vai requerer outra que tu não pediu ainda. Dá aula. Entendeu? Então, isso também tem já previsto dentro do file system. Tu não me pergunta como que eles realmente desenvolveram isso, porque eu não sei. Mas eles têm esse mecanismo aí de tu... É como se fosse uma bufferização, entende? Só que, ao contrário, é como se fosse uma premonição do que o sistema vai pedir. Já que ele pediu isso, eu já aloco recursos, porque eu sei que ele vai pedir logo adiante outra coisa. Então, o sistema está disponível, entendeu? Ah, sim. Caraca! É diferente do Windows, por exemplo, que quando tu liga, ele já te oferece tudo, se tu vai pedir ou não, não interessa. No ZFS é diferente, é um pouco diferente, né? Ele vai mais pela ação do usuário, né? Como ele já tem essa questão de tu gravar informações de maneira, em alguns casos, sequencial, né? Então, ele garante que, à medida em que tu está sempre utilizando daquela mesma forma, quando tu fez o requerimento de um determinado tipo de informação, ele já deixa aquela informação que estava próxima à disposição também. Já prevendo uma nova requisição. Isso acaba tornando ele até mais rápido, né? É, é para esse motivo que foi desenvolvido isso. Ah, que da hora. É para esse motivo que foi desenvolvido isso aí. Foi legal. Então, se a pessoa quiser pegar a característica técnica dessa informação que a gente passou agora, de uma maneira mais coloquial, isso ainda tem, a gente chama de prefete. É o prefete. Principalmente, está relacionado à questão de leitura do disco, tá? Leitura sequencial, de trás para frente, como é que o cara faz. Tipo assim, imagina se tu grava um sistema em determinado local do disco, tá? E daqui a pouco, sempre tu grava um banco de dados com uma outra característica e ele vai para um outro lugar do disco. E aí, toda vez que tu liga o teu sistema, a primeira coisa que o sistema faz, a primeira ação lá do usuário é buscar a informação lá na base de dados e voltar a trazer para o sistema e fazer uma determinada ação. E aí, todo dia ele está fazendo essa mesma coisa, todo dia ele está fazendo essa mesma coisa. Então, é como se eu estivesse dando, é o mesmo esquema de rede, quando a rede pela primeira vez está funcionando, que tu vai estabelecer lá os caminhos, de regras, de caminhos, é como se tu fizesse isso com o sistema. Então, o cara sempre faz isso, ele pega alguma coisa lá, num determinado local do disco e traz para fazer uma operação. Então, ele vai guardando esses locais que tu está sempre buscando, ele já vai prevendo ações futuras. Como se fossem roteiros, né? Ele está acostumado com a pessoa fazer aquele roteiro, então ele já sabe o que a pessoa vai fazer, né? Exatamente, e isso é a característica do prefete, no caso. Ele já antevê por ação do usuário, então, o que vai ser pedido. Entendi. Eu lembro que o Windows tem uma pasta dessa também, né? Chamada prefete também, né? Sim. Isso é um conceito moderno, né? Ele faz parte dessas características aí, para tu ter um file system relacionado, não só a questão de alocação de blocos, tá? Mas também de um outro nível, que é a antecipação da leitura, né? Entendi. Da leitura desses blocos, né? Que aí é a ação mecânica mesmo, né? Agora, com esse esquema do disco sólido, até era uma curiosidade para mim, como que funcionaria isso. É interessante, inclusive eu tenho um SSD, só que pena que eu já estou usando o Linux nele, né? Que eu queria fazer um teste, inclusive, do ZFS nele e tal. É, porque aí morre a ação mecânica, no caso. Exato. E eu acho que a coisa ia tomar um nível astronômico de velocidade, né? Com certeza. Esse que eu fiquei... Hã? A intenção mecânica. É. É, unindo essas duas tecnologias, tanto o SSD quanto o prefete, essas coisas. Desempenho assim, enorme no sistema. É, são tudo isso aqui, que são coisas assim, estudadas, né? E que eu vejo assim, que tem muito vídeo a ser feito ainda, né? Nossa! Se o pessoal desenvolvesse mais tempo testando essas coisas aí para trazer para a rede, era melhor, porque às vezes se faz vídeos com coisas tão simples assim, que não que elas não sejam importantes se falar, mas, assim, tem que se gastar mais tempo com isso aí, eu acho. Sim. Esses testes, assim, hoje todo mundo tem aí por 300 reais um disco sólido, né? Aham. Não está tão difícil hoje de ter um disco sólido, até de 128 gigas, assim, não é muito caro. É mesmo. Fazer os testes mesmo, né? Sim. E ver como é que o desempenho se comporta em determinados file systems e até mesmo ações diferentes que a gente vem fazendo. Então, aí fica a dica também, ó. Pode ser um bom vídeo. Pô, bem pensado. Eu vou até começar a elaborar isso já. Eu, geralmente, eu faço num pendrive aqui, né? Fala, tá, velho aqui mesmo, vou fazer o teste nele, né? Mas, realmente, tem que fazer num SSD que... Todo mundo fala, o SSD é um pendrive grande. Não, tem muita característica dentro de um SSD que não existe dentro de um pendrive. Sim. É, e tu vai poder ver muita coisa dessas características aí em pleno funcionamento, né? Sim. E poder comparar, de repente, com um disco rígido com agulha e tal, com ação mecânica, né? Sim. Como é que ia ser, pegar o mesmo, né? Pegar o mesmo sistema operacional, pegar um PC, BSD da vida, o que seja. Aham. Ter as mesmas, as mesmas, os mesmos procedimentos, né? E ver, pedir performance. Ver como é que também, em quanto tempo ele coloca o sistema disponível, né? Sim. Isso aí é tranquilo de fazer, né? Tem até softwares que medem isso aí, né? Sim. Tem muito software. Inclusive, o vídeo sobre suave que eu fiz, meu irmão utilizou software também. Ele viu o retorno, assim, pra você ter ideia. Ele mediu a velocidade entre a memória e o SSD. Que deve ter sido bem significativo. Nossa, monstruosa a diferença. Tipo, não existe SSD ainda tão rápido quanto a memória. Eles estão trabalhando pra existir, né? Um SSD, assim. Mas a diferença é muito grande. Não existe SSD que tenha a mesma velocidade da memória. É, eu estive conversando com o João Heriberto Moto, que é um cara que sabe bastante aí sobre Linux, escreve livros e tal. Ele é um militar. Sim. Tem o maior respeito por esse cara, você não tem noção. Ele teve aqui no FISD, aqui em Moto Negra, sempre ele vem, né? Esse ano eu não consegui conversar com ele, mas no ano passado, ano atrasado, eu conversei com ele. Eu já falei sobre os SSDs com ele. Ele disse que ele não sabe como é que vai ficar essa tecnologia. Aham. Que ainda é muito recente e tal, e ele não sabe se isso vai ter futuro. É. Eu tenho minhas dúvidas que não vai ter futuro, porque o desempenho é muito alto pra ele não investir nisso aí. Exato. Então, o que o pessoal mais teme hoje é, por exemplo, assim, eu comprei um SSD porque aqui acaba a energia constantemente, né? E eu já perdi uns 4 HD com isso. Aí eu falei, não, quer saber? Eu vou comprar SSD, deu queda de energia e não vai dar isso, né? Sim. Beleza. Aí eu comprei, eu hoje uso o sistema nele, eu renderizo os vídeos nele, eu faço tudo. Salvo, faço download, upload e tal. Mas quando eu vou guardar meus arquivos, eu tenho um HD de 500 GB que eu faço o backup nele. Sim. Porque eles falam assim que alguns testes foram feitos, por exemplo, eles não sabem o tempo de vida útil dele ainda, né? Sim. E eu tava lendo um artigo que a falta de energia faz com que os arquivos comecem a sumir de dentro dele, do nada. Sim. Então, é... Me disseram que às vezes ele para de funcionar do nada. Exato. Então tem que ter essa prevenção de ter um HD ainda, né? Os mais antigos, principalmente. Eu tenho dois SSD aqui, eu tenho um de 64 e outro de 128, mas eu não uso eles. Não, por que não? Não, eu vou deixar para usar ele em uma outra situação, ainda não. Ah, tá. E aí E aí E aí